Fala Tanquinho e Tanquinha, tudo bem com você? Estou mandando esse áudio aqui numa segunda-feira e a verdade é que neste final de semana eu aproveitei e fiz algumas exceções da dieta. Muita gente sai da dieta no final de semana, outras pessoas preferem não sair e se mantém firmes e ambas as opções estão ok, desde que você saiba o que você está fazendo. Como assim? Como que pode ser ok sair da dieta? Como que pode ser ok ficar na dieta se você souber o que está fazendo, mas não é bom, não é aceitável, não vai te dar resultados? Sair da dieta se você não planejar. Como que funciona isso? Deixa eu explicar pra você. No caso, este final de semana eu saí da dieta com duas exceções. A primeira é que eu fui a um restaurante de comida mexicana, comi bastantes burritos, tacos, nachos, quessadilhas, acho que é isso o nome, bastante guacamole, enfim, aproveitei bastante essa culinária que eu não costumo comer tanto no meu dia a dia. E sabe, essas exceções a gente faz sem ter que calcular nada. Tem gente que fala, a minha exceção é que eu como meio bombom no domingo. Eu não sei se faz tanto sentido quando você finalmente sai da dieta, se você quiser sair, você ter que ficar pesando comida, né? Comer um terço de pedaço de torta, enfim. Você pode fazer isso se quiser, mas eu comi no restaurante até ficar saciado. Esse é o jeito que a gente faz e tende a ensinar pra maioria dos nossos alunos. E a outra exceção foi que eu tomei cerveja. A gente sabe que a cerveja não é um líquido emagrecedor. Aliás, muitas pessoas chamam a cerveja de pão líquido, né? Justamente porque ela tem um perfil nutricional bem parecido com o pão. Ela vem da fermentação de grãos e tem um montão de carboidratos. Como bônus, né? Pra algumas pessoas isso é bom, pra outras pessoas é ruim. Ela tem álcool também. E a cerveja não é ideal pra saúde e emagrecimento. Eu, pessoalmente, quase não bebo cerveja. Prefiro tomar um bom vinho ou mesmo algum drink ou coquetel. Mas, pra mim, fez sentido tomar sim. Tava um grande calor, eu estava querendo me refrescar e tomei cerveja artesanal. E a pergunta que eu quero trazer hoje, né? Por que eu quis falar sobre as exceções e sobre a cerveja hoje? Porque muita gente, quando começa algum dos nossos programas, ou mesmo alguma pessoa que segue a gente, a gente recebe perguntas lá no nosso Instagram, arroba senhor tanquinho, tudo junto, fala assim, eu queria muito emagrecer, mas eu gosto de doce, ou mais eu gosto de cerveja. E a verdade é que você pode emagrecer gostando de cerveja e mais, tomando cerveja. Mas como que funciona isso? Funciona que se você ajustar todo o resto da sua alimentação, se você colocar os bons hábitos no lugar, você consegue emagrecer tomando cerveja. Ou comendo doce, ou comendo comida mexicana, ou comendo chocolate. Cada pessoa tem a sua predileção nutricional. Só que pra você conseguir fazer isso, você tem que primeiro saber o que você está fazendo, de errado, corrigir isso, colocar os hábitos certos no lugar, e aí sim, como a cereja do bolo, você pode se preencher com essas exceções. Então, por exemplo, mencionei que hoje é uma segunda-feira. Eu não vou tomar cerveja em plena segunda-feira. Não dá pra você esperar emagrecer tomando dois, três litros de cerveja todos os dias. Você vai estar jogando contra. Seria como tentar fazer uma viagem de carro na estrada com o freio de mão puxado. Vai ser muito mais difícil. Agora, você pode tomar cerveja emagrecer. Tem que ajustar os outros detalhes. E quais detalhes vão ser pra ajustar no seu caso específico? Eu não tenho como saber, mandando por esse áudio, né? A gente não tá tendo essa conversa assim de perto. Mas o que eu já quero adiantar é que o primeiro ponto seria corrigir muitos erros. Muitas pessoas fazem coisas que são ruins pra emagrecimento, atrapalham o emagrecimento. Elas acham que estão arrasando. Isso é muito deletério. A gente ajuda vários alunos e alunas a corrigirem. E o segundo ponto é avaliar de pertinho, numa conversa próxima, o que é importante pra você. Então, pra mim, no caso, é importante poder tomar cerveja de vez em quando. Ou sair da dieta. É um bom restaurante, sem ter que me preocupar com as escolhas, de vez em quando. Então, eu organizo minha alimentação pra isso. O que é importante pra você? Tente responder essa pergunta pra saber o que você faz questão. Então, por exemplo, pode ser chocolate ou cerveja. E falar, ok, isso é importante pra mim. E aí, talvez um outro alimento que atrapalhe o emagrecimento, mas que nem seja tão importante pra você assim. Por exemplo, aveia. Que muitas pessoas consomem achando que é bom pra saúde, pra emagrecer. E na verdade, não é. Aí você pode pensar em remover a aveia da alimentação ou evitar o consumo dela. Consumir em menor quantidade. E como que você faz pra saber exatamente o ajuste? Quanto que é ideal? Como que você pode inserir essas exceções? Esse é um ajuste que tem que ser feito individualmente. Não tem uma fórmula mágica. Se eu tivesse, eu falava aqui e resolvia tudo isso em poucos minutos. Mas não é o caso. Em vez disso, eu quero te convidar pra eu, pessoalmente, fazer esse ajuste pra você. Isso é, eu e o Rony estamos abrindo, né? Estamos avançando nas inscrições da última turma deste ano do nosso desafio de 21 dias. São 21 dias junto com a gente onde você vai encontrar um grupo de apoio. Você vai encontrar direcionamento alimentar. Você vai encontrar motivação, encorajamento. E o esperado é normal que você perca de 3 a 6 quilos nesses 21 dias. Esse é um resultado típico e eu queria saber de você se daqui a um mês você quer estar com 3 a 6 quilos a menos e sabendo exatamente o que fazer pra emagrecer e ser saudável. Ou se você prefere continuar se agonizando sobre as exceções. Esperando a cada final de semana saber se vai dar certo, se não vai. se você vai acordar mais inchado na segunda-feira ou se você vai estar tranquilo e feliz sabendo que o seu plano está funcionando. Toca no link abaixo pra você garantir a sua vaga. Lembrando que entrando até amanhã você ganha um bônus. Se não, você pode entrar depois também. Mas não vai mais ter esse bônus que tem um valor de 297 reais. Vai sair de graça pra quem entrar até amanhã. Um forte abraço pra você e vai ser um prazer ter você lá no nosso grupo. pra gente poder emagrecer juntos, curtir juntos essa vida e quem sabe até mesmo tomar uma cervejinha. Saúde!